. . . . . . . Os inimigos nunca tinham esperança no inferno. Vocês viram esses inimigos lá? Oh, não tinha medo! Crizi, engajado. Aproque os inimigos unnoticados por silêncio. Tentos. E vejam. Vai poupar aí a sua munição e também você não vai ser perseguido por eles. Opa, aqui na salinha tem um computador. Você tem que ativar para que ele abra aquela porta ali na frente. Você também pode pegar essa arma que tem aqui na mesa. Diga aí, mano. Valeu. Aqui também tem munição. Bom, parece que está sendo feito um sistema aí. É para que nossas roupas, eu acho. Ou algo do gênero seja. É desinfectado para não levar. É coisas ruins para a cidade, talvez. Não sei ao certo se é para isso. Não sei ao certo, mas não sei ao certo. Não sei ao certo. Apenas a segurança. Então vamos abrir isso aqui. A luz do sol como é bom ele ver novamente. Olha só que alegria. Tá, beleza. O céu está tudo tranquilo. Porém, está uma desgraça aqui na terra. Não sei ao certo. É uma desgraça aqui no chão. Vamos dar uma checada aqui pelo cenário para ver se não há nenhum item. Ou alguma passagem secreta aí, importante. E pelo jeito realmente não tem. Então vamos fazer o trajeto reto aqui, claro. Vamos pular esse obstáculo. Escute, algo bastante massivo aconteceu com o suit Link. O todo foi desgraçado. Eu acho que está de volta agora, mas você é melhor chegar aqui rápido. Tudo está caindo. Infecto em todo lugar. Pobre básteres. E o Celler fora do colo. E o Cephyr está começando a aparecer também. Olhe, coloque nas subjetas. Tem que ser mais segura que as ruas. Espero que você trouxe esses marinas. Bom, nosso amigo ali falou que nós temos que fazer um trajeto pelos trens, né? As subways, que seriam estações de trens. E ele citou que é mais segura do que as ruas que estão completas por inimigos. Bom, foi dito para a gente que esses caras aí que têm uma camuflagem ou roupa meio avermelhada, eles têm a capacidade de levar tiros e não se machucar tanto. Eles absorvem o dano, pelo que eu entendi. Então vai ser um obstáculo a mais do que aqueles caras normais, do que aqueles guardas. Opa, ali embaixo tem um tiozinho ali. E pelo que eu vi, ele não morreu realmente. Tem mais outra embaixo da escada ali, vadiando. Bom, nada demais aqui também. Eu peguei ali um item usável, né? Que você pode estar jogando. Mas acho que não tem muito efeito. Você tem que estar bem perto dos caras para acertar. E mesmo assim não vai fazer tanto dano neles. Aqui, se você chegar nesse ponto, você pode apertar o botão de pra cima. Só que eu não apertei porque eu preferi fazer a minha própria tática sem usar os binóculos. Ou aquela visão especial tática. Aqui também tem bastante munição e tem uma arma ali para você pegar. E essa área aqui está bem lotada de inimigos. É recomendável que você não saia modo louco porque senão eles vão perceber vocês. Então sempre ficando invisível. É ir se escondendo por obstáculos como carros ou ambulâncias. Mesmo assim esse cara aqui me viu. Eu não consegui pegar ele apenas com uma coronhada. Mas tudo bem. Então eu vou tentar ir até aquela barricada ali à esquerda. Porque eu estou vendo que ali tem armas também. E vai ser um lugar bom para a gente nos esconder. Opa, já nos viram ali até. No mapa está tudo avermelhado. Então eles já nos viram. E essa tática aí que eu uso é bem básica também. Você pode sair no meio da rua invisível. Porque quando você está invisível você pode pegar aonde os inimigos estão. E você consegue mirar e acertar neles. Aí você vai atirar e eles vão ver você. Mas se você for rápido você consegue matar eles. É nessa olhada que vocês vão andar neles. Ah, os carinha começaram a tacar granada ali. Estragou a minha festa. Deixa eu pegar uma munição aqui para a nossa arma. Porque está com pouca. E esse vídeo aí é para vocês saberem ele tem apenas nove minutos. Porque eu estava vendo alguns vídeos meus do Dark Souls. E a maioria deles tinham de 15 a 20 minutos. Então é bastante tempo e eu acredito que a maioria das pessoas não vejam o vídeo completo Então eu preferi estar diminuindo o tempo assim É um vídeo mais dinâmico para o pessoal poder assistir até o final E não ficar aquela coisa cansativa Opa, mais granada aqui, seus filhas da mãe E em todo canto que você conseguir, que nem nesse poste aí Você se esconda, cara Porque vai acabar o seu período de ficar invisível E se você não tiver um esconderijo para estar se escondendo Você vai ser um alvo fácil para eles Até essa simples árvore aqui que é fina Dá para você se esconder E eu também gostaria de mencionar para vocês que eu comecei o jogo de novo Só que eu fiz tudo de novo na primeira fase Só que dessa vez eu comecei no veterano porque eu senti que são quatro modos O veterano não é o último E eu acho que o veterano seria como hard porque tem mais um nível após o veterano ainda Então eu deixei no veterano Para quem não sabe eu estava jogando no soldier que seria como se fosse no médio Era um pouco mais fácil então eu aumentei o nível para ficar mais legal Vamos só matar esse cara aqui para limpar a área E vocês não precisam ir por ali Onde eu mirei E vocês desçam aqui Porque aqui como o cara mencionou para nós É mais seguro do que as ruas E antes nós vamos ter que passar por esses esgotos aí E eu tentei passar pela água e depois eu percebi que até que deu aquele aviso ali É quando você tenta ir nessa água você vai perder vida porque você vai se queimar Para quem não sabe esses fios aí dão um choque né Porque eles estão na água E eu até tentei voltar ali para o comecinho do esgoto Para voltar para tentar outra rota Mas depois eu percebi que ali perto dos esgotos Tinha um retroprojetor Então se você ativar ele vai desligar aqueles fios ali que estão andando no curto-circuito E aí vai liberar para você conseguir passar sem sofrer danos da água Por hoje é só galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Comente aí Deixa seu feedback porque vai ser muito importante para mim né Diga aí o que ficou bom O que faltou O que eu posso melhorar Porque vai ser Vai servir de grande ajuda né Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Legendary Hill falando E até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti